Então, no curso, a gente vai observar, estudar com maior profundidade as características inerentes a cada um dos mercados financeiros que a gente tanto ouve falar, e os produtos inseridos em cada um desses mercados. A ideia aqui, então, é construir o curso sobre três eixos principais. O primeiro deles é olhar justamente esses produtos, esses mercados financeiros. Iremos abordar, por exemplo, mercado de derivativos, mercado acionário, mercado de renda fixa. Então, isso faz parte do primeiro eixo. No segundo eixo, trabalharemos sobre técnicas de investimento relacionadas a esses diferentes mercados. Nesse eixo, por exemplo, vamos ouvir falar da análise técnica. Falaremos também do tal do valuation, avaliando uma empresa pelo seu fluxo de caixa. Iremos abordar também uma técnica de investimento chamada value investing, investimento em valor. No terceiro eixo, a gente vai abordar o que tem de inovação dentro do mercado financeiro, dos produtos existentes no mercado financeiro. O nome do nosso curso é na era digital. Então, essa pegada digital está nesse terceiro eixo. Nele, iremos abordar, por exemplo, criptoativos. O que é esse mercado? Estamos numa bolha? É um investimento à especulação. Agora, abordaremos também investimentos em ESG. Essa tríade se refere a meio ambiente, responsabilidade social e governança. Está muito em voga. O BlackRock, o principal fundo de investimentos norte-americano, falou que a prioridade deles, enquanto gestores, são investimentos em ESG. E no Brasil? Como que isso vai ser feito? Existe espaço para esse tipo de produto? É isso que iremos abordar. Além disso, uma terceira disciplina que iremos verificar nesse eixo é o tal do Machine Learning. Como a inteligência artificial pode ser utilizada na escolha e decisão de investimentos. Então, gente, para dar conta de uma agenda tão extensa e interessante, convenhamos, das nossas disciplinas, nós montamos um grupo de profissionais de primeira linha para ministrar, que serão as referências que ministrarão as respectivas disciplinas. A título de exemplo, olhando a parte da análise que a gente chama de análise técnica, estará Eduardo Becker. Eduardo Becker é, talvez, um dos traders, eu apontaria como um dos dois ou três traders mais famosos do Brasil. Hoje, ele é instrutor da B3 e estará com a gente no curso. Um outro nome emblemático é o do Luiz Barsi Neto. Qualquer um que leu um pouco sobre ações no Brasil ouviu falar do pai dele, o Luiz Barsi, alguém que, de engraxate, passou a ter a maior fortuna da Bolsa brasileira. Ele vai contar um pouco dessa trajetória e de como ele hoje administra esse patrimônio na sua visão de investidor. Teremos também, formando o nosso grupo, professores internacionais, como o professor Andrew Arkart, que é da Universidade Hanley, no Reino Unido, que, eu diria hoje, ser a maior referência, a nível global, sobre criptomoedas. Estará com a gente, nos trazendo insights sobre esse mercado. Também teremos outro professor icônico, quando falamos de avaliação de empresas pelo fluxo de caixa descontado. Temos o nosso Damodaran, o Damodaran brasileiro, que é o professor Alexandre Bova, também estará com a gente nessa empreitada. Pessoal, além, então, dessa equipe de primeira linha, em cada uma das disciplinas haverá também o professor PUC. O papel dele vai ser articular o conteúdo preparado por esse professor de referência para com as diferentes turmas. Então, ele irá trazer materiais adicionais, seja leitura, exercícios, aplicações, a lei, é claro, isso está presente em todas as disciplinas, um estudo de caso. Finanças tem que ser muito empírico. E o estudo de caso terá esse papel. Enfim, se animou? Tenho certeza que sim. Junte-se a nós. Bora investir. Junte-se a nós. Tchau. Tchau.